Oi e aí galera beleza Diego na área trazendo mais um vídeo para vocês não é segredo para ninguém que as meme tokens estão cada vez mais chamando a atenção do público brasileiro e também do resto do mundo tokens como a Pepe a Doddcoin a Flok e vários outros estão chamando cada vez mais atenção e ganhando mais investimento da parte dos investidores por todo o mundo e hoje eu vou mostrar para vocês um toque que promete muito e ele tá na pré-seio porém tem um detalhe rapaziada tá acabando o tempo e por isso que eu resolvi trazer esse conteúdo para vocês então já deixa o like inscreve no canal ativa o Sininho se você gosta desse tipo de conteúdo e você quer ver mais conteúdos como esse aqui no canal é um conteúdo diferente do que eu tô acostumado a trazer mas eu estou sempre tentando inovar para vocês e trazer mais informações do âmbito da web3 em geral para vocês então sem mais delongas vamos direto para o vídeo e o toque que eu estou falando rapaziada é o Dragon Ball DAW ou DBD beleza rapaziada como é o nome do toque aí as siglas do toque beleza esse toque é um meme toque aí descentralizado que já passou por auditoria e o que em si da github mano se você entrar no link vai na descrição você já vai ter acesso a botar essas informações completas aqui que ele já soltaram beleza voltando aqui para o site a gente consegue ver algumas informações sobre social media tokenomics metas propósito e lá mas não é disso que eu vou falar para vocês aqui agora rapaziada vou falar para vocês é sobre a pré-venda e as informações que eu sei que vocês estão buscando também clicando aqui em pré-venda você vai ser redirecionado para launchpad jampad essa é uma launchpad que não é tão conhecida aqui na nossa área ainda porém ela tem vários grandes lançamentos de tokens então se você não conhecer a jampad é salva dos favoritos aí se você gosta desse tipo de lançamento assim como eu gosto também vamos lá rapaziada aqui a gente já consegue ver algumas informações pode sempre botar para traduzir para português beleza primeiramente é o seguinte você vai poder se vincular ao site usando a sua metamask e conectando a rede etéreo para este projeto em específico beleza aqui eles mostra algumas informações em relação ao ao terço do contrato também a gente vê aqui ó rapaziada o fornecimento total o símbolo do do token tokens para pré-venda aqui ó tokens para liquidez softcap e muito mais olha só rapaziada eu penso a atenção para esse detalhe aqui horário do término da pré-venda às 25 do 5 às 18 horas beleza falta aqui um dia 16 horas e 28 minutos rapaziada quando você tiver assistindo esse vídeo vai voltar mais ou menos um dia para o lançamento desse toque então rapaziada se você ficou interessado já clica no link e faz a sua varredura do site de todas as redes sociais todas as informações que você precisa lembrando criador de conteúdo não dá dicas de investimento criador de conteúdo é uma vitrine apresentando o projeto para vocês chegou eu quero um vídeo completo do projeto para isso você precisa botar no comentário tá eu sempre vou trazendo vários conteúdos conteúdos que vocês vão ver aqui mais vezes são conteúdos que tem bastante comentário e vocês pedem para que eu repita esses conteúdos eu trago é versões diferentes né informações diferentes ali desse tipo de conteúdo então o seu comentário é muito importante para mim como que funciona a pré-venda é muito simples rapaziada você vai vai conectar a sua meta-venda que rede etéreo vai botar o valor que você quer comprar em etéreo dos tokens e vai comprar e agora quando eu recebo os tokens você recebe os tokens assim que acabar a preceio o final da preceio a gente já falou para vocês quantos tokens eu vou receber vamos lá rapaziada você que é novo e não sabe como funciona uma preceio é o seguinte se você comprar exemplo 0.5 etéreos você comprou 0.5 etéreos desse toque x o valor do toque com a quantidade de toque você só vai saber quando terminar preceio isso porque haverá o cálculo né de market cap de quanto foi adquirido de investidores dentro desse projeto e assim vai ser definido o valor do toque assim que o valor do toque for definido você já vai ter ali quantos toque você vai ter baseado dentro do seu investimento logo agora abaixo aqui no canto direito tá um pouquinho atrás da minha câmera aqui onde eu tô passando o mouse você não vai conseguir ver talvez acho que assim você tá conseguindo ver alguns locais que vão ser listado esse toque como a uniswap a dextools ave ai genco terminal e a jack check beleza segundo antes pp deles serão listado em mais outros locais também uma outra informação que eu não posso deixar de contar para vocês é que a gamificação do ecossistema deles é prioridade para eles isso eles afirmam em várias partes do watch pp deles aonde eles afirmam que haverá o lançamento de jogos jogos até com pvp para a utilização do toque e sabe quanto mais utilidade do toque tem mais fácil de ganhar valor e acrescentar e para agregar para o valor desse toque e uma outra informação é que os benefícios do steak estarão disponíveis logo após o lançamento oficial você que gosta de fazer aquele investimento a longo prazo é uma boa informação para você também foram poucos dias tá de pré-venda do dia 21 até agora no dia 25 já vendeu um valor significativo como eu posso mostrar para vocês aqui né já vendeu na verdade 60% aqui ó aqui em cima vocês conseguem vencer na minha cabeça aqui ó de 15 eternos praticamente já foram vendidos 10 eternos né completos aí dessa moeda desse toque então o market cap dele tá subindo bastante eu que até o final do tempo né da prece eu deve subir bastante ainda e é claro eu não sei se eu falei para vocês ainda mais assim que você fazer a compra aqui pela rede eterno direitinho confirmado você vai resgatar o toque logo após o lançamento aqui mesmo nessa plataforma então rapaziada não perca tempo venha conhecer essa plataforma o link tá aí na descrição todos os links para vocês aí fazerem o seu próprio a sua própria varredura desse projeto achei interessante eu sou um fã de Dragon Ball não é à toa que eu tenho essa tatuagem do Goku aqui no braço assim que vocês conseguem ver tá bem ah é porque é bem aqui no antebraço ó Goku pequeno criança aí meu por cara não é meu arco preferido é o Dragon Ball mesmo puro dos primeiros aí então rapaziada eu realmente fiquei entusiasmado com esse projeto tá os vídeos estão na descrição se você gostou deixa o like compartilhe esse vídeo com seus amigos tamo juntão até o próximo vídeo abraço valeu é nóis e fui